Rapaziada, eu esqueci de falar, mano. É... Se você ganhar o filhote, o frete é por minha conta, viu? Eu vou dar o frete aí, dependendo do lugar. Se for muito longe também, a gente vê aí, a gente racha, facilita pro ganhador. Eu quero fazer de tudo. Salve, galerinha do BKB, o mais louco da galáxia, mano. Bateu a loucura no BKB, vocês sabiam disso, mano? Mano, BKB, eu sou assim, velho. Eu sou desse jeito, tá ligado? Eu tô de boa, de repente, pá! Surge assim, eu falo, eu vou fazer. Eu soltei a rifa da coleira aí, mano. E a galera começou no meu direct, solta a rifa do filhote, solta a rifa do filhote. Faz uma rifa de um filhote. E eu, não, mano, vou fazer não, tô de boa. Não, BKB, fortalece, tal. De repente, eu lencado assim de boa, eu falei, o quê? Eu vou lançar essa rifa, mano. Vou lançar essa rifa do filhote. Eu tenho que lançar. Não é, galera? Fica louca. Não dá paz pro pai, hein? Ih, já soltei, mano. Vocês acreditam? Fecha esse vídeo aí pra mim, por favor. Acabei de soltar a rifa do filhote, mano. E eu já tô indo lá em casa mostrar o filhote do Brulebe com a Leona. Pra vocês verem. O jeito que o bagulho é louco. Você pode ganhar um filhote daquele e você pode ganhar um da Frozen com o Lil também, mano. Entendeu? Você pode levar pra casa. Tá ligado, rapaziada? Eu vou tá mostrando tudo. Eu tô indo aqui, ó, pra Cássia, Minas Gerais. Ó o au au aí no asfalto aí, ó. Mas aqui, rapaziada, tem cachorro aqui no asfalto. Mas aqui tem muita roça. Ali já tem um ri, entendeu? É complicado o cachorro no asfalto. Tem que falar que o bichinho sofre nesse sol quente. E também o ri de acidente, né, mano? E essas coisas. Rapaziada, mas é isso. Eu quero que vocês me acompanhem nessa loucura aí. Quero que vocês já vai tá deixando o like aí. Deixando, compartilhando o vídeo. Se inscrevendo no canal. Clica no link lá da minha bio, lá no Instagram. Lá no TikTok também, o link da rifa do filhote. É, R$5 a rifa, rapaziada. Se você compra R$100, você vai pagar R$3 na rifa, mano. Tá ligado? Se você compra R$100, você vai pagar R$3. Descontão mesmo, mano. O BKB tá fazendo isso aí, ó. De coração pra rapaziada. Eu fortaleço vocês, você me fortalece. Lógico que a gente vai ter que ter algum acompanhamento aí. Tá ligado, rapaziada? O filhote não vai poder ser criado de qualquer jeito. Não vai poder ser largado. A gente vai acompanhar o crescimento do filhote. A gente vai acompanhar pra onde vai. Sempre que essas coisas fazem o que eu faço aqui, manda muito certo, sabe? Porque eu fico muito em cima, rapaziada. Então, quem tá participando já sabe das regrinhas. Tá ligado? É 5 miréis só, mano. A rifinha pra você levar pra casa um filhote de 5 pau, mano. Celo, já pensou ser com um filhotão do BKB? Um Blue? Um Lilac? Quem sabe, hein, rapaziada? Tudo pode acontecer, rapaziada. Então é isso, mano. Vou tá mostrando aí o filhotão. As cores dos filhotes aí. Vou tá mostrando... Assim, você pode escolher, mano. Você vai falar, ah, eu quero um da Frozen. Ah, eu quero um do... Do Blue Label, mano. Eu quero um do Lil. Que é a duas ninhada que tá pra sair. Beleza? Então vamos que vamos, é nóis. Aí, troca. Eu já cheguei aqui, ó. Vai duas horas que eu tô brincando o Saulão aqui. Já tá saindo. Isso aí é louco. Tô dispendo de uma pracinha aqui. É bonita, mano. A igreja. Eu acho que a rapaziada acompanhou o outro vídeo. O outro vídeo, rapaziada. É, eu também mostrei aqui. Filmei tudo. Na hora, filho. Esperar ele sair ali. Pra nós já... Filmar os bichos que fez, mano. Os bichos que... Talvez pode ser seu, troca. Dá apenas cinco reais, mano. O Saulão fica lá pro fundo. Não escuta. Tem que tá gritando. Eu gritei ele aí. Vem aí, ó. E aí, rapaziada. Um desses aqui pode ser seu, troca. Se liga, troca. É só clicar no link aqui, velho. Cê é louco, pai. Um desses aqui pode ser seu, mano. Trem chique, velho. Que coisa linda. Troca. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Pode ser seu, viu, troca. Falei pra vocês que o bicho estava toque, mano. Vou deixar os pais aí pra vocês verem, ó. Que coisa mais linda, né? Tantelada, ó. Vai pegar um lado ali. O Saulão vai filmar aí, ó. Toga ali no outro. Ó. Ó. Vai vir. O link tá na bio do Insta que eu vou deixar no começo aí, rapaziada. O link tá na biografia aí. Por R$5,00 você pode tá concorrendo um bichão desse aqui, mano, ó. Por R$5,00, rapaziada. Ó, demais, mano. É louco aqui, ó. Vem cocô. Opa, 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 opa. Nossa, tá grossura. Já dá pra pegar, mano. Tá muito grosso, velho. Tá muito grosso esses cachorros, velho. Aí, ó. Se liga nisso aqui, rapaziada. Mano, eu fico doido isso aqui, velho. Ó, tá bonito demais, velho. Agora eu vou usar o Saul aí também pelo cuidado com os bichos. Olha aqui. Olha a grossura. Olha a grossura. Vai ficar por meio cabelo, pai. Essa aqui não sai, não. Essa aqui é no bichabinho. Isso é louco. Linda demais, ó. Tem disponível aqui ainda, viu? E um desses aqui, ou da Frozen, com o Lio, pode ser seu também. Pelazinho que nós estamos fazendo. É igual eu falei. No doce vídeo aí. A gente vai acompanhar o conhecimento, a qualidade de vida do cachorro. Porque isso aqui não é um carro, não é um amostro. Isso aqui é um animal. Viu, rapaziada? Então é isso aí. É só ficar no link da Bill aí. Eu vou deixar lá no Instagram. Rapaziada, eu esqueci de falar, mano. Se você ganhar o filhote, o frete é por minha conta, viu? Eu vou dar o frete aí, dependendo do lugar. Se for muito longe também, a gente vê aí. A gente racha, facilita pro ganhador. Eu quero fazer de tudo aí pra sair bem aí pra rapaziada. Viu, galera? Então é isso. Eu acabei de chegar aonde tava o filhote. Como eu falei no vídeo inteiro aí, mano. Se não vir um... Os filhotes da Frozen, que a Frozen tá pra criar já. Se não der certo dela, já tem lá. Aqueles lá que a galera viu. Que aí você pode ganhar um daqueles. Vocês sabem que aqui é qualidade BKB. Então você pode ganhar um filhote do Lil Bru com a Frozen. Ou do Bru Libro com a Leona, rapaziada. Rifinha no valor de 5 real. Eu esqueci de falar. Vou deixar também o... O... O link. Aqui na descrição. É só você clicar no link. Comprar. Vai chegar o comprovante lá no meu WhatsApp. Certo, rapaziada? Mano, vai dar bom. Acredita. Nós tá trabalhando. Tô 24 horas por conta disso. Tá ligado, rapaziada? Tô... Tô de olho nisso. Tô trabalhando certinho. Pra poder dar tudo certo, rapaziada. Se levar um filhotão desse pra casa. Eu, às vezes, vou entregar também pessoalmente. Ou se a pessoa querer vir visitar o canil também. Pode vir visitar o canil. Entendeu, rapaziada? Então é isso, mano. Vamos pra cima aí. Que a gente vai com gosto de gás aí. Vai dar tudo certo. E é macho. Vamos que vamos. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa seu link, ó. Tanto canilzão tá bonito, mano. Cê é louco. Que é a mansão dos monstros. Tem que respeitar o bagulho, viu, tio? É a mansão dos monstros no bagulho, tio. Cê é louco, paizão. Obrigado aí, mano. Vamos que vamos. Obrigado quem ficou até no final do vídeo. E é nóis.